DJ Romulo em PC, esse é o Edson Lucas, DJ, DJ, DJ da OZE O DJ Azevedo vai te passar visão Vou passar lá naquela rua, viu que dá, já em pica Hoje tu vai pra treta, hoje tu vai entrar na pica Hoje tu vai entrar na pica De manhã, de madrugada, recebo mensagem dela Que pensa em minha noite toda, curtindo um baile na cara Contando piro na chota, tirada, chota e maceta Geme meu vulgo na treta, bocanho, piro com a gola Contando piro na chota, tirada, chota e maceta Geme meu vulgo na treta, bocanho, piro com a gola Contando piro na chota, tirada, chota e maceta Geme meu vulgo na treta, bocanho, piro com a gola DJ Romulo em PC, esse é o Edson Lucas, DJ, DJ, DJ da OZE O DJ Azevedo vai te passar visão Vai te passar visão Vou passar lá naquela rua, viu que dá, já em pica Hoje tu vai pra treta, hoje tu vai entrar na pica Hoje tu vai pra treta, hoje tu vai entrar na pica Hoje tu vai entrar, hoje tu vai entrar na pica Pai, não trepa, não trepa, não trepa, trepa De manhã, de madrugada, recebo mensagem dela Que pensa a minha noite toda, curtindo um baile na cara Contando piro na chota, tirada, chota e maceta Geme meu vulgo na treta, bocanho, piro com a gola Contando piro na chota, tirada, chota e maceta Contando piro na chota, tirada, chota e maceta Contando piro na chota, tirada, chota e maceta Geme meu vulgo na treta, bocanho, piro com a gola DJ Romulo em PC, esse é o Edson Lucas O DJ é vivendo, vai te passar visão Vai te passar visão